E aí galera do YouTube, beleza? Eu sou a Cezinha Tropa e sejam todos bem-vindos ao meu canal pessoal Galera, eu vou estar falando hoje pra vocês aí da novidade do Elite Moto Vlog galera É galera, vai ter atualização aí, breve aí pessoal, vou estar mostrando pra vocês aí o que o Seb lançou pra gente lá no Discord, tudo popinha? Então pessoal, vocês já viram aí que ele já lançou a Braba aí e que vai lançar a moto nova pessoal, demorou tropinha? Provavelmente vai ser uma bis galera, demorou? Então ele vai estar lançando aí na Elite Moto Vlog E eu tô aqui na loja de gás na família, na loja de gás, hoje a gente vai sair pessoalmente, vai sair pessoalmente pra fazer a entrega do gás pessoal, demorou? Porque a galerinha tá trabalhando na firma lá galera, a empresa de rádio Wi-Fi aí tá bombando, o pessoal tá bombando com tudo E o pessoal tá sem tempo de vir entregar pra mim galera, e tem uma galera que tá querendo trabalhar pra mim aí Só que eles estão ainda na experiência, demorou família? E por enquanto eu vou estar distribuindo aqui sozinho tropinha Demorou? Aí a galera que tá trabalhando comigo na rádio lá, eles estão fazendo um trabalho fora galera, um trabalho fora, entendeu tropinha? E aí vocês podem ver galera que meu carro tá até rebaixado pessoal, porque tá bem pesado o fundo família Olha como é que tá rebaixado aí tropa, olha, o fundo tá bem pesado galera Eu tô indo lá pra minha casa lá galera, tô indo lá pra nossa mansão lá, tô indo fazer o vídeo, tô indo entregar o gás lá na mansão galera Tô indo entregar o gás lá na mansão tropinha, vocês podem ver que o carro tá muito, muito pesado galera, muito pesado Vamos lá, vamos entregar o gás lá na minha mansão né galera, vou pegar uns 4 gás, uns 4 butichão desses de gás aí família Pra mim lá galera, demorou? Porque lá a casa é grande, tá ligado? E tá chegando Natal, família aí, tá entendendo como é que é né galera? Vai vir gente lá pra minha casa lá, vai passar a virada de ano lá em casa Então eu tô levando já 4 butichão de gás lá pra minha casa lá família, demorou? Aí eu tô me levando um butichão de gás pra lá E galera, aí vamos voltar a falar do Elite Modo do Vlog aqui pessoal Galera, vamos ver se com essa atualização aí o SEB vai liberar o mapa E já vamos liberar pra iPhone, demorou tropinha Qualquer coisa eu vou estar trazendo novidade pra vocês aí Pra você que é usuário de iOS aí pessoal, que usa seu iPhone aí E é inscrito no canal pessoal, e gosta do jogo que é a Baixada da Elite Brasil Então já se inscreve no canal aí pessoal, porque a gente só traz notícia importante pra quem usa iPhone Demorou tropinha? Porque aí não vai estar trazendo novidade E o link do download do jogo vai estar na minha descrição, beleza pessoal? Lembrando que eu vou estar trazendo um link pra quem é usuário de iPhone Demorou galera? Porque pra quem é usuário de Android, é só chegar na Play Store e baixar, entendeu galera? E já pra nós que usamos iPhone, não é Play Store, entendeu tropinha? É Apple Store, então é mais diferente família Demorou? Então vamos lá pra nossa casinha lá né? Pra nossa mansão, deixa esse gás lá Eu vou tentar suspender esse fundo aqui família, entendeu? Eu vou tentar suspender o fundo e abaixar a frente família Pra gente transportar mais gás no carro, demorou galera? Vamos chegar aqui na nossa casa aqui Dá certinho aqui, tudo certinho aqui né família? Eu vou deixar aqui, eu tô sozinho em casa pessoal A galera tá chegando aí Mas por enquanto eu tô sozinho, porque eu tô organizando as coisas aí Aí eu vou pedir pra galera vir colocar o Wi-Fi aqui na minha casa aqui De novo aqui, melhor o Wi-Fi Demorou tropa? Vou pedir pros amigos aí da empresa aí Galera que trabalha pra mim aí na empresa aí né? Quero agradecer a todo mundo aí que tá fortalecendo comigo aí Tá junto comigo nessa empresa aí Agradecer a todo mundo aí, demorou tropa? Vamos abrir o fundo aqui do carro aqui Já vamos descer né galera? Pra pegar o gás aí E aí galerinha, vou voltar pra... Vou colocar o gás lá dentro da minha casa lá E vou voltar aqui o vídeo Quando eu já estiver com o carro pronto Demorou família? Eu vou entrar lá, vou colocar o gás E vou voltar já com o carro pronto família É pronto minha tropinha Olha pro nosso carro como é que tá agora Tropa, comenta aí família Comenta aí o que vocês acharam do meu carro Pessoal, do meu suspensão Da minha suspensão pessoal O carro do gás agora vai ficar desse jeito família E agora tá até melhor que dá pra ver até o motor família Olha ó, ficou baixinho aqui Agora dá pra ver o motor certinho família Pera aí que eu vou ajustar aqui pra vocês aí ó Dá pra ver o motor certinho família comigo Demorou tropa Ficou muito zica assim Gostei muito pessoal Mostrar pra vocês mais detalhadamente como é que tá aí Vamos fazer na prática né família Vamos ver se dá pra passar nosso quebramola certinho Se dá pra botar mais gás também né família Porque acho que vai dar pessoal Agora é pra colocar mais gás Demorou família? E vamos, olha como é que o carro tá top galera Tá muito top nosso carro família Olha, ficou muito lindo mano Nosso gostei bastante Aí dá melhor pra carregar mais gás né família Pra carregar mais botijão de gás aí Dá certinho minha tropa Certinho Vamos acelerar até um pouquinho a mais aqui Tá ligado Muito top nosso carro família Dá um close aí família Dá um close aí Nossa mano, muito zica E família, vou pedir pra vocês aí Pra quem não tá inscrito no canal E pra se inscrever pessoal E vamos tentar chegar a 2 mil inscritos Demorou tropinha Até acabar dezembro pessoal Até o dia 31 de dezembro aí Nós estamos com a meta de bater 2 mil inscritos Demorou família? E aí se a gente bater essa metinha Vamos tá trazendo mais jogos novos pra vocês Demorou família? Vamos tá trazendo jogo diferenciado pra todo mundo família Vamos passar aqui no quebra-mola Pra gente já ver né Se vai dar certinho Ó pessoal, passou certinho no quebra-mola aqui família Passou certinho tropa Vamos lá então Tô indo agora voltando lá pro Pro gás lá né Que hoje é só correria família É só entregar gás hoje Hoje é só entregar gás Aí eu vou botar lá pra empresa lá E vou pegar mais pedidos Pra me fazer as entregas Demorou família? E aí pra você que não tá inscrito no canal Já se inscreve aí tropinha E vamos me ajudar a bater a meta de 2 mil inscritos Beleza galera? Pra tá motivando o canal e trazendo mais vídeo novo pra vocês Beleza galera? Porque dá muito trabalho de gravar vídeo assim pessoal Muito vídeo Vídeo diário dá muito trabalho família Demorou tropa? Mas eu sei que a gente consegue bater essa meta Demorou família? Vamos encostar o carro aqui no gás aqui E vamos lá ver mais pedido Demorou tropa? E aí eu vou encerrar o vídeo por aqui pessoal E pra você que gostou da ideia da atualização do Elite Moto Vlog aí pessoal Já vai se inscrevendo no canal E já vai comentando aí pessoal E pra você que é usuário de iPhone aí Tamo junto aí Demorou galera? Quero deixar um salve pra vocês aí Deixando um salve pra todo mundo aí Demorou família? Tamo junto É nóis galera Tchau 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 Tchau